Música 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 Quem fala é o Guto No vídeo de hoje ta ai Falando ai sobre os Youtubers, então galera Eu vou ta fazendo Eu vou ta respondendo algumas perguntas E vou ta falando algumas coisas Do canal ai Agora ta a frente Como é que vai ser E ai vai Então galera a primeira coisa que eu vou falar sobre a câmera Desde o outro canal mais antigo Desde o outro canal As pessoas me perguntam Por que eu ainda uso essa imagem Eu já respondi Muitas pessoas, outras não Porque em muitos comentários Primeiro, meu canal galera No outro canal que eu tinha Trinta inscritos galera Um ano de vídeo Um ano de canal Um ano com trinta inscritos galera Não compensa eu gastar um dinheiro com a câmera Pôr no Youtube E quase ninguém ver os vídeos Não vai sair eu não vou sair Não vai compensar pra mim Então galera Então galera eu vou ta fazendo vídeo com mais boa Só que quando atingir a meta de 100 inscritos Pelo menos 100 inscritos eu tenho que ter Nesse novo canal Que é o Tplay Gamer Brasil Então galera eu fiz esse canal Com mais desempenho Melhor, vídeos melhores Mas vou ta trazendo o melhor Porque no outro canal Era muito bagunçado O outro canal O vídeo mal feito O áudio mal feito E vai Muito ruim O outro canal tinha muita coisa errada lá Eu era desistir dessas vidas no Youtube Mas ai eu fiz esse canal agora Mas com melhores coisas Então ai Primeira pergunta ai Primeira pergunta é meu nome Né Meu nome é Luiz Augusto Mas só que vocês podem ver ai que no meu canal eu ponho Guto Todo mundo me chama de Guto Então pode me chamar de Guto Segunda pergunta é O que me faz o povo de Youtube né Eu gosto, por que Primeiro Tudo começou por um hobby Por uma diversão que eu gosto Eu gosto muito de Jovem Tudo começou por uma diversão Eu acho divertido e legal fazer vídeo por Youtube Legal demais Desde meus 4 anos de idade Eu tive meus primeiros videogames Que foi o Playstation 1 Hoje eu tenho 14 E com 4 anos de idade Eu tinha um Playstation 1 Há 10 anos que eu jogo videogame E não me arrependo até hoje ai Tô ali até hoje na luta E tô ali até hoje Pando vídeos no Youtube E na luta Porque eu já tô Um ano e meio Com um vídeo no Youtube Sendo que o outro canal Não deu nada Esse canal aqui Eu acho que ele vai pra frente Eu fiz ele já faz um mês Em poucos dias E já tem 34 inscritos Então galera Eu tô vendo E eu acho que vai subir Porque pelo que eu tô vendo Vocês também estão esperando Pra se inscrever No meu canal Vocês estão avaliando Comentando Adicionando Favoritando E alguns vídeos E alguns vídeos Deixando joinha Então eu fico muito feliz Com isso Que continue assim Porque assim Quando eu chegar a 100 inscritos Eu estarei com uma câmera Ótima de boa Com imagem HD E sem essas bordas Bordas preta lateral Como vocês viram Como vocês viram No começo do vídeo Tem minha intro A minha intro Não tem essas bordas pretas Só o vídeo mesmo Porque a qualidade do vídeo É ruim 240p É 320p É uma imagem de qualidade muito ruim É A próxima pergunta é Por que eu fiz conta no Youtube E o que me fez fazer conta no Youtube De game Primeiro galera Tudo começou por um amigo meu Que chama Célio Antes da minha conta antiga Ele me falou Que tinha um canal no Youtube Que tinha canal de gamer Que punha vídeo de videogame Era legal Ele também tinha um canal de videogame O nome dele é Célio Hoje ele não mexe mais com isso Mas Ele que fez minha conta Só que eu tenho dois amigos aí Que é uma porceria muito grande Eu vou estar deixando na descrição do vídeo O canal dele A graça é um pra eles mesmo Que é o canal do Poit Games Que é o Gabriel É Valeu mesmo Foi ele que me enviou esse vídeo Pra estar fazendo E o canal aí Da Tealc of Games Que é um canal que Algumas pessoas me perguntaram Por que no canal dele Ele não posta vídeo Galera Ele tá sem computador O canal da Tealc of Games Ele tá sem computador E ele me falou Que logo logo Ele vai estar postando vídeo É um amigão mesmo É um amigo meu também O nome dele é Fred Só que o nome dele é Federico Então galera A próxima pergunta aí É onde eu moro Eu moro no Brasil Goiânia Eu só não vou falar o setor Eu só tenho de vocês Mandar travessas em casa Ou Eu tô indo no outro canal Que eu tenho Tem vídeo lá Que mostra eu Então veja lá Meu outro canal Eu tinha de 11 a 12 anos Nesse canal Já tem 14 Então pode ver lá Mas só que nesse canal Eu não vou pro seu rosto Eu ainda não tô preparado Se em dia eu for pro seu rosto Galera É mais pra frente Tá E agora uma das partes melhores Do assunto Galera Eu estarei falando De uma coisa nova Que eu vou fazer no canal Vou começar Acho que essa semana já Eu já vou começar a fazer isso É a Vale a pena jogar de novo Eu vou estar mostrando isso Pra vocês Mas só que É vale a pena ver de novo Aí eu peguei esse comercial lá E fiz Vale a pena jogar de novo Todos os meus vídeos Que eu for fazer e colocar isso É vídeos que eu vou estar jogando De jogos antigos Jogos novos Ou jogos que eu já joguei Jogos que marcou a história Jogos que é muito bom Jogo de Nintendo Play 1, Play 2, Play 3, Xbox Tanto faz É vídeo que eu Vi na cabeça Eu vou lá e pá Vale a pena jogar de novo Então galera Eu vou estar mostrando essa intro Pra vocês É... Se gostaram aí Olhem a intro aí então galera Gostaram da intro? Então essa aí vai ser a intro que eu vou usar Nos meus vídeos de Vale a pena jogar de novo Espero que gostem dos meus próximos vídeos Vai ser isso Então galera Abração mesmo pro canal Teo Top Games Que é um amigo meu E o canal Teo... E o canal Point Games galera Que é o Gabriel Ele me ajudava no outro canal que eu tinha Que eu falei Meu outro canal antigo Ele me ajudava em alguns vídeos Ele aparecia em alguns vídeos Que a gente postava junto comigo e tal Só que agora Mas que parou Eu to no canal E ele ta no outro Então galera Isso vai ficar bem melhor Porque eu num canal Ele no outro Ele posta os vídeos no dele E eu posto no meu Só que a gente ainda estamos Mas só que Ainda estamos aí Com essa parceria muito grande E vamos ver até onde que a gente chega aí Com esses vídeos É... Porque já faz um ano ali Que eu vejo no Youtube e tal E... Esse canal Eu acho que ele vai pra frente Porque Um mês e poucos aí Eu tenho 34 inscritos Todo dia que eu vou mexer no meu computador Eu vejo 2 inscritos a mais Isso é uma coisa que deixa a gente muito feliz Porque é um motivo que as pessoas estão gostando do nosso trabalho Então eu vou ficar por aqui Inscreva-se no canal se você não é inscrito Lá da cima aqui tem inscreva-se É só clicar em inscrever E vocês vão estar vendo nos próximos vídeos Avaliando, comentando E... Assistindo os próximos vídeos Então galera É... Avalida os vídeos A gente dê que a gente já fez O que eu tenho Então... Vamos pro seu próximo vídeo Até...